Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula sobre fenômenos ópticos que a reflexão é um fenômeno da luz em que raios que propagam por o meio 1 incidem sobre uma superfície S e mudam a direção da trajetória, mas ainda permanecem no meio 1. Os raios que chegam até a superfície S são os raios incidentes e os raios que partem da superfície S são os raios refletidos. Nós vimos também que se o feixe de raios incidentes é paralelo e o feixe de raio refletido continua paralelo, que a reflexão é do tipo regular. Nós vimos também que, para que ocorra uma reflexão do tipo regular, que a superfície S deve ser uma superfície opaca e também polida, como, por exemplo, uma chapa de metal polido. Quando a superfície S possui essas características e é capaz de refletir raios de luz, nós chamamos essa superfície de superfície refletora ou ainda de espelho, sendo que a superfície refletora pode ser tanto uma superfície retilínea, como a da nossa figura, quanto uma superfície curvilínea. Observem agora a seguinte imagem. Nela, nós vemos um raio de luz que se propaga pelo meio 1 e incide na superfície S, formando um ângulo I com a normal. Lembrando que a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Logo depois, o raio é refletido e o ângulo formado entre o raio refletido e a normal é igual a R. São duas as leis da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão em um mesmo plano. Já a segunda lei diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Essas leis não são válidas apenas para superfícies retilíneas, mas também para superfícies que fazem curva, desde que a superfície seja uma superfície refletora, ou seja, um espelho. Sabendo disso, vamos resolver um exemplo. Imagine que o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície é igual a 40 graus. Vamos calcular o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Bom, se a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície, então, I mais 40 graus será igual a 90 graus. I mais 40 é esse ângulo que vai da superfície até a reta normal, certo? I será igual a 90 graus menos 40 e será igual a 50 graus. De acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo I e o ângulo R, que é o ângulo de reflexão, possuem o mesmo valor. Portanto, R também será igual a 50 graus. Agora, imagine a seguinte situação. Um raio parte do ponto P em direção à superfície S e toca a superfície S no ponto I. A altura do ponto P em relação à superfície S é igual a 2 metros. E a distância entre a projeção do ponto P em S e o ponto I de incidência, vamos chamar essa projeção de ponto P', é igual a 2 metros. O raio incidente forma um ângulo I com a normal. Vamos calcular o valor de I. Como a reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície, nós podemos determinar um triângulo retângulo PNI com um ângulo de 90 graus no vértice N. A medida do cateto NI é igual à altura do ponto P em relação à superfície S, que é de 2 metros. A medida do cateto PN é igual ao segmento P'I, que também mede 2 metros. Sendo assim, nós temos que a tangente I é igual ao cateto oposto, que vale 2, sobre o cateto adjacente, que também vale 2. Ou seja, a tangente de I é igual a 1. Se a tangente de I é igual a 1, isso significa que I é igual a 45 graus. Vamos prosseguir com o estudo das imagens nos espelhos planos. Continuem estudando.